Fundação Telefônica Vivo apresenta Fala, galera! Estamos chegando para contar histórias de jovens empreendedores cheios de ideias criativas e inovadoras. Vamos conhecer no programa de hoje uma startup. 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 Aquele tipo de negócio rentável com sustentabilidade e com uma pegada nova. O foco do trabalho é para facilitar a vida de quem perdeu o movimento das mãos por conta de um AVC. Ou seja, a pegada é super séria e o projeto tem como base o uso de robôs. Neurobots é uma startup de neuroengenharia. O nosso foco hoje é para trazer de volta uma função motora de pacientes neurológicos, pacientes de AVC, através da interface cérebro-máquina. O AVC é uma doença muito séria, não escolhe raça, não escolhe classe social. Quando essa pessoa tem um AVC, é devido ao rompimento de algum vaso sanguíneo ou então uma isquemia, que é a falta de oxigenação. A interface cérebro-máquina é a capacidade de o cérebro se comunicar com o computador através do uso da tecnologia. Então, o que a gente desenvolve aí é uma solução que faça essa comunicação. A gente consegue controlar um exoesqueleto através do cérebro por pensamento do paciente. Então, ele vai imaginar que está movendo a sua mão, a sua mão que foi afetada pelo AVC. E ao imaginar que está movendo a sua mão afetada, a gente consegue reconhecer esse padrão cerebral e comandar o exoesqueleto para abrir e fechar a mão dele. Essa prática da interface cérebro-máquina, já existem várias pesquisas mostrando que promove a neuroplasticidade, que é a capacidade dos neurônios em se adaptarem e fazer novas ramificações para tentar restabelecer aquela função que foi perdida. Quando foi no final do intercâmbio, eu terminei com um projeto de um braço robótico, controlado pelo cérebro, que acabei divulgando. Depois que eu vi que muitos pacientes mandaram e-mail para mim, que era um problema muito importante na vida deles, e daí eu decidi que ia tocar esse projeto que eu estava brincando apenas para algo mais sério. Foi daí que surgiu a ideia de fazer Neurobots. Gente, eu estou me sentindo naqueles filmes de ficção científica. Mas sem medo, viu? Eu estou com muito orgulho dessa galera de Recife. A Neurobots está trazendo uma possibilidade muito show com essa interface cérebro-máquina. Isso tem tudo para ser uma revolução real na vida dos pacientes. É incrível quando a gente vê a tecnologia a serviço do que a gente realmente precisa. Que iniciativa de atitude, galera! Ele voltou do intercâmbio com essa ideia, eu entusiasta também, gosto muito dessa área, dessa parte da tecnologia, e ele me chamou para trabalhar. Agora vamos aqui acompanhar o resto do fluxo de prototipagem. A gente tem umas pessoas que acabaram de sair da impressão, vamos dar uma olhada. Essas peças são componentes do esqueleto. Agora a gente vai pegar eles aqui e levar para a zona de montagem. Aqui foi já uma segunda versão que a gente já trouxe essa nova ideia da reabilitação, onde o paciente vai colocar os dedos aqui no exoesqueleto e ele vai abrir e fechar os dedos do paciente. Minha parceria com o grupo dos meninos da NeuroBots surgiu por meio de uma seleção de mestrado no final de 2016. E daí surgiu a ideia da pesquisa com o uso da órtese como recurso terapêutico, associado com os pacientes que sofreram AVC. Hoje a gente está fazendo a pesquisa com apenas 10 sessões. São duas semanas que o paciente vem todo dia. Para terem um perfil do protocolo com treino com a órtese, eles têm que ter sofrido AVC, né? Ou AVER. Tem que ter um comprometimento motor do membro superior por sequela do AVC. O nosso protocolo é um protocolo que trabalha a reabilitação da mão. Então a gente está procurando avaliar e tratar a mão. O nosso objetivo com essa pesquisa é verificar o quanto de função manual, né? Do ponto de vista motor, a gente vai conseguir melhorar do paciente com a intervenção com a órtese. Isso, muito bem. A estruturação da empresa foi uma etapa bem complicada para a gente no começo. Nós só tínhamos os sócios trabalhando, então a gente trabalhava ali, às vezes, home care, mais, entrando em se encontrar na biblioteca da faculdade, alguma coisa assim. A gente submeteu para o processo de incubação aqui do Parque Tecnológico, que é onde a gente tem nosso escritório hoje. E também começamos a ter o primeiro funcionário, que é o programador, que é José. Dá para ver que não é nada fácil inventar um recurso como esse. Mas está bem claro a importância da pesquisa cuidadosa e da seleção dos pacientes que vão usar o exoesqueleto. Muito estudo, muito trabalho, mas muita esperança, né, pessoal? Estou amando. Aí aqui o que eu faço é basicamente a comunicação entre o dispositivo atuador, que é a luva robótica, e o eletroencefalograma, que é o sensor. Eu faço essa ponte através do computador, né? Então a gente é responsável por interpretar os sinais biológicos do paciente e traduzi-los em intenção de movimento. Nessa fase mais inicial, a gente acredita muito no empreendedor. E talvez na possibilidade, e eu acho que é uma das coisas que o Vitor tinha, uma possibilidade muito grande de trabalhar com ciência. E como é que a gente transformava ciência em, talvez, negócio. Em relação ao modelo do negócio, a gente pretende abordar em duas frentes. A primeira frente, a gente vai com o fisioterapeuta até a casa do paciente com o nosso equipamento e executa a terapia nele. E se a gente pretende trabalhar com o pacote de 20 sessões de reabilitação, é o que a gente acredita que já vai conseguir trazer bons resultados para os pacientes. Então a partir desse momento, né, a gente gera esse contato mais fino com o paciente e gera esses cases de sucesso na reabilitação, a gente pretende passar para o segundo modelo, que é o modelo onde a gente vai disponibilizar o equipamento, incomodar, tem aluguel para as clínicas, e a partir disso a gente possa escalar e atender o Brasil todo. A gente, nesses percursos, a gente tem procurado captar recursos tanto da forma de fomento, que são recursos normalmente públicos, como da forma de investimento de Venture Capital, que são investimentos privados. Então a gente também já passou em alguns editais de fomento, participamos de um projeto do CNPq, e entramos agora num processo de aceleração. Eu acho que um dos principais impactos que a NeuroBots pode ter é com descobrir alguma coisa nova de um problema que talvez outros lugares não estão investindo, o tempo que talvez dois jovens conseguem ter. Se eles descobrem uma solução para dar alta a pacientes que tenham um processo de melhorias para um AVC, eles estão, na verdade, impactando principalmente pessoas. Com certeza uma coisa que a gente pretende abordar é trazê-lo para o SUS, o Sistema Único de Saúde. A gente sabe que isso é um passo mais à frente, a gente tem que gerar uma credibilidade, tem que gerar uma escala para que a gente consiga baratear mais esse custo, mas com certeza é um passo que a gente tem que alcançar para que a gente consiga cumprir nosso objetivo, que é melhorar a vida das pessoas através da neuroengenharia. Júlio, Vitor e José, vocês são um case de sucesso. Transformar a ciência em um negócio de impacto social é coisa de quem pensa grande. Muita gente vai aproveitar essa iniciativa cheia de vida e de esperança. E olha, uma galera tão jovem, né? E com ideias de ampliação e criação de novos recursos. Uma super responsa. Mas você duvida que vai dar certo? Antes eu não conseguia abrir direito a mão e hoje eu abro a mão toda. Assim, a gente não tem a força normal, né? Mas é um 80%. Ele precisa fazer para a perna, porque para a perna ainda está bem dificultoso. É diferente você estar fazendo uma coisa e ver uma máquina funcionar melhor. Outra coisa é você trazer algum benefício e uma pessoa ter um modo de vida melhor, você conseguir mudar a vida de uma pessoa. Fazer parte do Neurobodes é uma coisa muito instigante em todos os sentidos. Tanto a gente estar numa situação quando a gente está começando algo novo, abordando uma situação quando a gente está na fronteira do conhecimento e principalmente a casa onde a gente traz. Quando a gente vai ter o contato inicial com os pacientes, a gente vê aquele brilho no olho deles quando a gente está trazendo uma coisa nova. Tem um caso muito engraçado de um paciente que quando a gente chega na primeira reabilitação para a gente ele entregou uma balinha de um coração. Aí disse, para todo mundo que vem me ajudar aqui na terapia, eu entrego meu coração para eles. Deu a balinha para a gente, isso me marcou, eu guardei essa balinha. Isso é um estímulo, esse contato que a gente tem com esses pacientes. A gente vê a dificuldade deles, a vontade deles de melhorar. Acho que isso é uma força muito grande para o nosso trabalho. Se Deus quiser, ele vai aprimorar bem mais. E aí E aí Um oferecimento Fundação Telefônica Vivo. Legenda Adriana Zanotto